Aquele kit padaria pra 150 voar baixo, tá com nós, certo? Então no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês qual vai ser a parte 1 do projeto de motor da 150 Mix. Então acompanha o videozão até o final e cola com nós. Salve, salve rapaziada, Diego Motofilme na próxima mais um videozão. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e cola com nós. Tamo aqui com a nossa 150 Mix azul naquele padrão, certo? Tá aí ó, comandinho, barulhinho da maldade, escapamento Dory e coroa, um dente menor. Aqui é pau em 160 fácil, fácil. Se tem aí originalzinha, nem tira da garagem, certo? E é o seguinte, nós estamos com um kitzinho padaria, cilindrinho ali, vou mostrar pra vocês aqui qual que é. E a gente vai levar ali no preparador pra analisar a mercadoria. Pra ver qual é que é e falar pra nós se a moto vai ficar boa ou se não vai, certo? Então acompanha esse videozão aí, eu vou mostrar pra vocês o kit aqui. Nós vamos colar lá no preparador pra ver qual vai ser, certo? Se vocês não conhecem ele, é o Paiva Motos, aquele da CB300 branca que colou comigo num vídeo de twister aí, certo? A gente vai lá conhecer a oficina dele e mostrar pra ele o nosso cilindro 4mm que é pra instalar na 150, certo rapaziada? Vou mostrar pra vocês aqui, acompanha. Tá aqui família, ó. Cilindrinho 4mm. Eu nem vou tirar, mano, que não é que tá perto dos matos aqui, ó. Só pra vocês darem uma olhada. Esse cilindro que me vendeu foi o Piripaque. Um salve aí pro Piripaque Motos. Tá aí, ó. Cilindro, pistão e o pino tá aqui dentro do cilindro também. Ó o pino aí, não é aqui dentro não. Lá é ele. E é o seguinte, rapaziada. O que é diferencial desse cilindro aqui, ó. É que ele é encamisado, cara. Se você pegar um cilindro de 150 original aqui, ó. Tá vendo essa parede mais escura que eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Essa parede mais escura aqui, ó. Se você pegar um cilindro da moto ali, ó. Standard. E abrir ele 4mm. Essa parede aqui vai ficar bem fininha, cara. Então esse daqui já é um cilindro feito. É um cilindro encamisado. E, ó. Esse pistãozinho 4mm aqui, ó. Dá pra aumentar demais, fio. Dá pra aumentar muito mais que isso aqui, ó. Eu com um paquímetro velho que eu tenho em casa, colocar um pistão 67 aqui dá pra pôr, certo? Então, é por isso que eu falei pra vocês aí, ó. Que esse aqui é o projetinho kit padaria. Projetinho parte 1 desse motor fuçado da 150, certo? Vamos que vamos lá no Paiva Motors pra ele conhecer. Pra ele ver se tá bom mesmo esse cilindro aqui. E nós instalar na motoca aqui, beleza? Acompanha esse videozão. E vamos pra câmera no capacete. E é marcha. Vamos viajar umas duas cidades aqui pra frente, certo? Tamo na pista, rapaziada. Em direção à cidade de Diadema. ABC Paulista. E estamos pegando agora a rodovia Anchieta. É marcha. Esse projetinho 4mm. Eu já tive um projeto desse numa moto minha. Era uma 150 carburada. Só o 4mm seco. Carburador original, gicle original, sem comando. Era o cilindro e o cabeçote preparado. A moto deu uma 150 ali, ó. De boa. Tranquilinho. Ó, a minha aqui tá boa também, cara. Já só no comando. Imagina hoje em dia você botar um comandinho do jet. Igual tá aqui, ó. Relação. Aí tem um bico de alta vazão. Tem o TBI de CB300. E aí? Aí tem os alinhamentos básicos. Dá pra nós dar uma abaixadinha. Dá pra nós pôr um pneuzinho mais fino. Uns ventinhos na relação. É marcha, rapaziada. E falar pra vocês que esse projeto vai ficar bem melhor do que antes. Inclusive, os primeiros vídeos do canal devem ter algum vídeo da 150 preparado aí. Igual eu falei pra vocês, esse aqui é a parte 1 só. 4 milímetrosinho. E depois a gente aumenta esse pistão aqui, ó. Os pistões 70 milímetros eu acho que não dá pra pôr. Mas eu acho que até um 67 dá, hein. Já pensou? Dá uma abaixadinha aqui, ó. Deixa eu cortar, ó. Tá no giro original, mano. É um bom confuso, cara. Olha. Que meio moeda. É, vá lá no painel. Eu tenho que dar uma desmontada nesse painel. Será que vocês querem que eu grave esse vídeo aqui? Em alguns vídeos passados aí a galera pediu pra eu mostrar. Calibrando o painel aqui, ó. O ponteiro de velocidade. Dá pra eu mostrar isso. Eu vou trocar as lâmpadas. E trocar essa carenagem gold aqui, ó. Uma goleira prata ficou dourada, mano. Vai pegar pra essa moto andando muito, cara. Ela tá boa pra caramba, mano. Só assim, imagina com 4 milímetros. Ó, aqui já vou ligar o GPS. Vambora. Dá pra lá, rapaziada. Já estamos chegando no Paiva Motors. Vamos dar aquele salve pra ele lá. Vambora. É isso aí, rapaziada. A câmera tinha travada aqui, mano. E eu tinha falado sozinho aqui, ó. Falei que... Eita, uma moto ali, ó. Aquela ali acho que foi de arrasta, hein. É o seguinte, família. Tinha uma 160 vindo na bota ali, ó. É, tipo assim. Escapinho de lata. Padrão dia a dia, tá ligado? Aí o que que acontece? Aí o cara vê a câmera, vê o Dory. O cara já treme, mano. Já treme. Porque hoje em dia Moscou é couro e tá na leste. Mano. Aí o cara vem e acelerava, pá. Na hora que ele vinha que não dava, ele brecava. Acelerava, pá. Vinha que não dava, brecava. Mano, o bagulho não pega, pai. Não pega. E o que tem na minha moto é um comandinho e um dentinho a menos na relação. Agora, agora. Nesse vídeo, nesse momento. Só tem isso, cara. Só o comandinho. O desempenho máximo que eu já tive nela aqui foi com o RPM só. O RPM... Agora ela deve cortar uns 135. Uns 145. Freia, caramba. Freia. Vê a sua mão. Depois você sai fora. Aí joga na frente. É brincadeira, viu, mano? É foda. Não tá nem vendo. Tá cego. Tá... Ô, ô, quê? Ah, diacho. Então, rapaziada. O melhor desempenho dessa moto aqui foi 153 por hora com RPM. Um pelinho ainda de RPM. Essa moto, o RPM dela corta muito... Muito cedo. Então, dá pra você pôr mil de boa. Até 1500, eu acho que dá pra pôr na 150 mix. Então, até agora foi esse o desempenho. Comandinho RPM e um dente na relação 153. E agora, do jeito que ela tá, ela deve tá cortando um 145. A 160 corta 142. Só que essa aqui com comando tá com mais força, é couro. Certo? Não pega e é macho, rapaziada. Comandinho vigarista JetMotos. E um dentinho na coroa. Aquele vigarista. O do Dick. Dick vigarista. É macho. Aí, rapaziada. Já tá na fila de espera aqui, ó. Peguei a última senha, certo? Que aqui o cara é brabo. Aí tem que pegar a fila. Aqui, ó. Só o último da fila aqui, hein, ó. Os caras já tá no café ali. Não vamos chegar no café ali, ó. Só os projetinhos, monstro. Tá pega, véi. Olha essa varetinha aqui, ó. Vê se ela tá pura, ó. Esse motor é de Twister ou de CB300. Eu acho que é de CB300 ali, ó. Sensor de ô. É de CB300 esse motor aqui, ó. Essa varetinha não tá pura, meu patrão. Aí, ó. Tá pega. Só os projetos. Não vamos chegar ali, ó. Aqui deve ser fuçado. Ali é fuçado. Os caras aqui, fi, tá como? Então tá aí, ó. 150 tona. Já tá esfriando. Vamos fazer um projetinho aqui, ó. Acompanha. Tá aí, ó. Na fila de espera. É a última. Dá um salve aí, parceiro. Vai fuçar aí também o motorzinho? Já tá, né? Já tá no jeito. Só pra aquela revisada. Daquele jeito. Esse aqui é o diferenciado. FZ representando ali, ó. E fuçado e anda muito, hein. Com o KS. Vamos mostrar o KS. Não é todo dia. Tá toda suja. E amarra com o KS. KS é difícil de ver até nas rondas por aqui, ó. Ai! Ih, pariu. Não, aí. Ó. Chama. Ó o barulhinho da maldade, ó. Tá pura? Não tá pura. Tá pura. Tá pura? É pura. Pura maldade. É só tá sem filtro e piscar. Na ponte. Ó a lenta do bagulho. Já dá medo, já, ó. Se eu pôr 650 ali, ó. É couro nela. E cacete. Peraí, ó. Com esse é o piscina do Paiva aqui, ó. Ixi, o bichão já tá no rango ali, ó. Dá um salve aí, ó. Um deles aqui, ó. Ele já tá planejando a maldade aqui, ó. Tá só esfriando já também. Pode falar aqui no vídeo o que você vai fazer, hein? Pode. Fala aí, fala aí. Vamos aliviar os dutinhos, né? Aliviar o cabeçote. Colocar uma... Ó lá. Cadê o aparelhinho ali, ó? Não, mas tá todo mundo ficando profissional nos trampos aqui, né? Olha. Olha só, esse aqui. Chama. Howl Meter. Esse aqui é pra medir a mistura de combustível. Pra ver. E não quebrar, né? É massa. Da hora, Denis. Aí está tão... Vai ficar com mais maldade ainda, ó. Daquele jeito, hein? Só uns bravos. Ó, o meu vem daqui, ó. Do Piripaque. Aí, ó. Dá um salvinho aí, ó. Só num cafezinho da manhã, macho. Eu vou chegar ali também, hein? Vamos embora, rapaziada. Isso aí, ó. Vamos deixar a nossa mão dar uma esfriada ali. E já já vou mostrar pro Paiva aqui como é que tá o cilindro 4mm que a gente pegou, certo? Vamos de marcha. Aí, rapaziada. Vou chegando nesse pão com mortadela aqui, ó. De marcha. Olha o Denis, ó. Tá quebrando e mandando. Vamos embora. Vou pegar ali, ó. Acho que sobrou o último pão ali, meu amigo. Não, não. Rapaziada, é o seguinte, ó. Tá aqui a mercadoria. Dá uma olhada aí, pai. Vamos ver a mercadoria aí, ó. Pistãozinho, pino e o cilindrinho. Meu, o kit vem em camisada, ó. Tem bastante parede. Dá pra ver aqui, ó. É top, hein? Eu com o Paquimito velho lá consegui medir aí um 67 aí, tranquilo, cara. Será? Deixa eu ver se... Pra aumentar. Além disso aí, já tô pensando no futuro, já. É isso aí, ó. 64 e meia, ó. Olha. 190. E essa camisa aí, se for pôr depois um 67 aí, dá? Não, 67 não dá, não. Dá, não? Acho que até um 65 e meia aqui. Um milímetro a mais aqui dá. Olha só. Aí passa pra conta a cilindrada mais ou menos aí. Mais um milímetro. Vai pra 200 e poucos cilindrados. Tem que fazer a conta aqui, que eu não lembro de cabeça, não. Olha a parede, mano. Você pegar um cilindrinho standard ali. É, olha. Aumentar quatro milímetros com uma paredinha muito fina, rapaziada. Aqui tá dando dois milímetros de parede. Aí. Dá pra aumentar mais um milímetro aqui de boa. Show. E aí, ó. Será que vai ficar fortinha a mixzinha? Tá boa, hein? Tá uma racha nela, hein? Tá com nada. Qual que é a diferença do quatro milímetro pra 160 e da 150? Diâmetro de pistão nenhuma. Nenhuma? Muda só o curso do virabrequim, que a 160 é 63 e a 150 é 57.8, né? Certo. Aí, rapaziada. Você pegar uma medida de pistão. Olha o Dennis, aprendendo aí também. Isso é doido, né? Olha o Dennis aqui, ó. A minha ali tá tudo na mão. A do Dennis já tá aumentando tudo aqui, ó. Guarda, mede o pistão aí. Mede o pistão ali. Vamos pôr, vamos pôr ali. Vamos pôr ali. Nossa. Vamos ver que agora eu vou tomar coro pra mim. Vai nem entrar aqui, ó. Ó. Nossa, velho. Aí. Vida no cilindro. Eu tô fazendo um negócio, o cara vem e... E o Dennis... É por isso que ele nem acreditou, chegando ali. Aqui, ó. Pronto. Já vem chutando o barro. Aí eu vou usar esse aqui agora. Olha lá. Aqui é o Mish Diego. Esse é o Mish Diego ou a xixinha de cavalo? Esse é o Mish Diego. Tá aí, rapaziada. O Mish Diego, ó. É metanóis. Metanóis. Tá, pega, mano. E a minha tá ali, ó. Vai começar a entrar na chapa agora, certo? Vamos que vamos. E é mais, rapaziada. Chave nela, já, já. Aí, os caras falam que não tá puro, olha só. É só um quadrinho. Só um quadrinho, ó. Aí, ó. Vamos dar uma olhada nesse projeto aqui, família. Pistãozinho do Diego e um motorzinho que eu tô montando pra um cliente meu aqui, ó. Olha só. Olha a brincadeira aí, ó. Aí, aí, como é que brinca? Como diz o ditado, quem gosta de motorzinho é dentista. Dentista, né? Você dá um pistão ali pra mostrar pra vocês, ali, ó. Ali. A minha é o dentista, ó. A deles também, ó. Nós vamos dar mais detalhes naquele projeto ali, ó. Ó, isso aqui é o menor. É o menor que eu tenho. É esse aqui, ó. Nossa senhora, olha só. Quatro meninos. Ó, a mão me fecha. Ó a mão. Cadê? Na minha mão. Ó, tem uma mão grande, ó. Tá, pega. Ave Maria. Esse pistão aí é de carro, né? Não, velho. Aquele já era grande. Ô, Rota, filme. Aquele já era grande, é agora. Olha só. Aí, ó. Receba. E aí? E aí? O que tem que fazer aqui? Isso aqui eu vou montar na CB300. Eita peste. Olha só. Então, fala pra nós um pouquinho desse projeto aqui. Aqui é 67 com pino de 2. Aí, ó. Pistão de CBR600RR. Forjadinho. Tá, pega, rapaziada. Pino de 2. Cabeçote 31,5 por 26. Pelo outro lado dá pra ver a parte de pino cursado? Não, não dá. Não dá, né? Só se tirar o... É porque não vira, né? É. Só se tirar o cilindro. Aí, rapaziada. Olha o curso. Olha o curso do bagulho. Olha lá. Vai lá embaixo. Nossa, mano. Filma de cima. Ó. 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 Nossa, velho. Isso aqui atropela a minha TW. Olha a sombra. Fácil. Tem algum vira solto aí pra mostrar onde que vai o pino cursado, mano? Pra galera entender? Cadê o... Calma aí que tem um da minha mão. Por aqui. Vou achar tudo aqui em detalhes pra vocês. Vocês que gostam de preparação. A do Denis tá na chapa aqui. A minha próxima da fila. Aqui é um vira de 150 com pino de 2, ó. Certo. A BN já fez o trampo já, ó. Aham. Aqui é um pino de 2, ó. É aí. Se você reparar aqui, ó. Ela sobe um pouquinho pra fora aqui. Ah, deu pra ver essa cavinha. Se você pegar um vira que não tem pino, que é esse aqui, ó. Não sei. Esse aqui é de fambufa, ó. Ó a diferença. Onde a biela fica lá embaixo. Tá vendo? A biela fica bem pra baixo. Aí você põe um pino de 2. Ela dá uma subidinha. É, ela desloca. É 2 milímetros que vai dar a diferença. Olha, nossa. Deu pra ver. Agora deu pra ver. Entendeu? Certo. Essa que é a diferença. Aí, rapaziada. Esse aí é o projeto nível 2 nosso aqui, ó. Por enquanto, é só o 4 milímetros. Vamos ver se vai dar pra preparar o cabeçote também hoje. Tem um pronto ali. Depois você só me deixa o sangue. Oxi. Demorou então, rapaziada. Cabeçote, cilindro. Eu tava fazendo pra minha moto um 4 milímetros, ó. Aí, ó. Falta fazer só o duto de escape. Ó, a admissão já tá pronta, ó. Aí, rapaziada. Demorou. Ó. Vem aqui na luz aqui, ó. Cadê na luz? Olha lá. Nossa, já deu pra ver a diferença. Olha só. Já era. Rapaziada. Aí, né? Mostra depois o original e mostra isso aqui, pronto. Então, vamos que vamos, hein? Acompanhe os próximos vídeos aí, família. Aqui foi só a apresentação. Mostrando um pouco aí. Se tiver... Faz um jabá aí, ô Paiva. De onde você tá localizado? Preparação de moto. Nós tá aqui em Diadema, aqui no ABC Paulista, certo? Próximo ao pedágio aqui da Rodovia dos Imigrantes. Segundo pedágio, saída do Estádio do Agua Santa aqui. Certo. Qualquer coisa, só jogar no Google lá, que nós estamos no Google, hein? Aí, ó. O endereço vai tá na descrição. Só vou colocar a Paiva Moto que tá lá no Google. E vamos falar aqui uma diferenciação pra vocês verem aqui o nível de preparação. Aqui é a moto do Dennis, uma Start 160. E olha essa moto aqui, ó. Dá um salve aí, parceiro. Aí, ó. Uma Factor 150. Tá bom na chapa. Mais uma. E fala de onde o Rúlio veio. Lá de um perigo. De onde você é? É Zona Norte, né? Zona Norte. Aí, ó. Aqui pro ABC Paulista dá o quê? Uns 40 km, mais ou menos? Caramba. Ave Maria. E aí, ó. É pistãozinho, comandinho e Yamaha, rapaziada. Na Yamaha também. Então, é... Vou deixar o endereço na descrição pra vocês. Mostrar rapidão a moto do cabelo aqui pra vocês verem, ó. Essa daqui é pura maldade, ó. Escapamento KS, 4mm, comando. É um monte de coisa, velho. Essa moto aqui, nós vamos ter que tirar um pego com a minha Twister pra ver qual é que é. A moda dele tá dando 180 por hora também, certo? Aqui, acho que essa tartinha do Rodrigo não pega não, hein, Rodrigo? Aquele salve pra você aqui, ó. Da Yamaha, hein? Aqui, acho que não pega não, hein? Nós vamos gravar em breve com a minha Twister. Então, é isso aí, rapaziada. Vou deixar o endereço do Paiva aqui na descrição do vídeo. Fala com nós. Qualquer coisa, dá um salve nele. Deixa no Instagram também. E é macho, família. Vamos que vamos. Acompanhe o próximo vídeo, que nós vamos desmontar a minha moto pra poder botar o 4mm, certo? É macho e se inscreve aí.